Volta à Cataluña 2021, segunda etapa, contra-relógio individual, 18.5 quilômetros à distância do contra-relógio, as características do contra-relógio. O contra-relógio não é longo o suficiente para prejudicar um cara que está lutando pela classificação geral ao ponto dele não ter mais chance de brigar pela classificação geral. É uma medida exata para você conseguir uma vantagem, se você é um bom cara de contra-relógio. Os 18 quilômetros. A medida exata para você conseguir uma vantagem que não te deixa confortável, mas pelo menos você tem margem para trabalhar estratégia de equipe. Para aquele cara que tem um péssimo contra-relógio, ele não perde tempo suficiente para ele simplesmente anular as chances de brigar pela classificação geral, porque o contra-relógio é na segunda etapa. Ou seja, ele ganhando ou perdendo tempo, todos os ciclistas têm mais cinco etapas para preservar a diferença, ou ampliar, ou reverter a diferença que perdeu, caso seja um ciclista que não tenha um bom contra-relógio. Então eu gosto dessa distribuição da Volta à Catalunha. Primeira etapa já mostra mais ou menos o que pode acontecer com a classificação geral. Segunda etapa, dá vantagem para aqueles caras que são bons, tira um pouco de vantagem para os caras que não têm um bom contra-relógio, e ao mesmo tempo você tem cinco etapas para lutar por um resultado na classificação geral. Eu acho democrático essa distribuição. O que vocês acham? Certo? A largada do contra-relógio individual, ela é inversa à classificação geral. O primeiro da classificação geral, ele é o último a largar. E o último da classificação geral é o primeiro a largar. O primeiro cara que fez um tempo expressivo e que no papel poderia ser considerado um dos favoritos é o Cavanha, da The Cunic Cookstep. O Cavanha tendo feito o melhor tempo, havia alguns outros ciclistas, ou alguns vários ciclistas, que eles poderiam ter uma performance fenomenal, mas no papel tinha um cara que poderia apresentar esse resultado fenomenal, que era o Rohan Dennis. Só que o papel do Rohan Dennis já estava ficando meio amarelado. Por quê? A última vitória dele foi em 2019, antes de ser contratado pela Inus. A gente precisa lembrar que o Rohan Dennis, ele foi campeão mundial de contra-relógio individual, no campeonato mundial, independente. Ele deu o xilique quando ele era da BMC, saiu da BMC, foi pra Bahrein Merida, daí ele pegou e abandonou, se eu não me engano, o Tour de France, ele deu o xilique, sumiu. Depois que ele sumiu, encerrou o contrato, fugiu, foi anulado o contrato, sei lá, deve ter pago multa, alguma coisa assim. Ficou sem equipe, fez o contra-relógio individual, foi campeão, foi contratado pela Inus. A partir do momento que ele foi contratado pela Inus, como um cara que deve apresentar resultado no contra-relógio e ser um super gregário, ele tem se mostrado um super gregário, mas em compensação, a performance, ou, a performance não, o resultado no contra-relógio desapareceu. O Rohan Dennis no papel, amarelado, foi o cara que conseguiu bater o tempo do Cavanha. Eram os dois caras que são contratados pra ter uma ótima performance no contra-relógio e serem super gregários. Com exceção dos dois, quando a gente olha o que aconteceu na classificação geral ou na classificação do dia, os outros caras, na maioria, que fizeram as top 10 posições, são caras que têm um ótimo contra-relógio, mas são caras que lutam pela classificação geral. O Rohan Dennis, na entrevista, ele demonstrou um extremo alívio, porque ele disse que, principalmente durante esse ano e último ano e meio, que foi mais ou menos quando ele foi contratado pela Ineos, o resultado não acontecia. Segundo, terceiro, fora do pódio, e isso, ele disse que estava sendo um momento muito difícil. Porque vocês imaginam o seguinte, quanto maior a estrutura da equipe, maior a pressão. O cara foi contratado por uma das maiores equipes, com maior budget, maior a pressão. Então não é que o cara, ele é contratado, ganha um puta salário, tem uma puta estrutura, e o cara não tem resultado, e ele fica confortável lá no ônibus, mais confortável do pelotão. Não, o cara começa a se sentir incomodado. Mesmo ele estando no ônibus mais confortável, aquele couro gostoso que você senta, começa a parecer uma lixa, que você senta e fala, meu, não tenho resultado, eu sou um cara que deveria estar entregando resultado no contra-relógio, eu estou conseguindo ser um ótimo super gregário, mas a situação não fica confortável. tendo de tudo isso, o Rohan Dennis, ele foi o cara que fez o melhor tempo no contra-relógio, seguido pelo Cavanha. Esse blá-blá-blá todo que eu disse, que os dois eram no papel, e todo o restante era os bons caras que tem bom contra-relógio, mas lutam pela classificação geral, a gente enxerga pelos tempos. Então, vou colocar pra vocês aí, Rohan Dennis, 22 e 27. A diferença para o Cavanha é apenas 5 segundos, são os dois caras do contra-relógio. Dali pra baixo, vocês percebem que já pula pra 28 segundos, e daí começa a ficar aparelho de novo. Quem que fez o terceiro melhor tempo? João Almeida, daí tem o McNaught, o Kreuzfke, Rich Port, Adam Yates, Joseph Cherry, Stefan de Bode, Geron Thomas. Atenção, se vocês olharem, prestar atenção, nas 10 primeiras posições, são 3 caras da Ineos Grenadier, e 2 caras da De Kunic, 3 caras da De Kunic Quick Step. É isso? Isso vai ter um papel fundamental no que acontece na estratégia, porque os caras começam a ter 2, 3 atletas no top 10, eles podem jogar com isso. Faz um ataque, se todo mundo ficar olhando, o cara vai, se o ataque der certo, o cara vai embora. Se não der certo, os caras têm uma segunda opção no pelotão, ou no grupo que ficou. Isso é super importante. O que aconteceu na classificação geral? João Almeida, ele assume a classificação geral, o que é fantástico. Parênteses. Eu acho que está na hora de ativarmos o nosso poder de comunicação Powerlink Bike. Vamos fazer o seguinte, vamos no Instagram do João Almeida, bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike, e coloca, fala com a gente, João, para ficar íntimo, fala com a gente, João, e eu vou mexer meus pauzinhos aqui com o pessoal da The Clinic Quick Step para ver se eu consigo o contato dele, para ver se ele manda um videozinho, nem que seja, e aí galera do Brasil, tamo junto. Alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que ir lá no Instagram do cara e colocar para ele perceber que a gente tem, que a gente tem voz ativa. João Almeida assume a classificação geral, a Dani Yates, o Rich Port, olha a situação que eu falei de pressão. E aí, o que que a Ineos vai fazer? Porque a Ineos tem o Adam Yates, o Rich Port, o Geron Thomas, diferente do que seria há um tempo atrás, dava para ter certeza exata do que aconteceria com a estratégia da Ineos. primeiro que eu acho que a Ineos e Sky, aqueles caras que são super gregários, eu acho que a Sky fala assim, tira o pé, vai descansar. Você não precisa ser o décimo melhor, o quinto melhor. Deixa um cara fazer, ou pelo menos iam ter dois. Sempre tinham dois bem classificados. Agora, quatro bem classificados, eu posso estar completamente louco, mas eu acho que isso não reflete uma ótima estratégia. está desgastando ou expondo quatro caras. Mas com certeza eu estou errado. Com certeza eles estão certos e eu estou errado. Daí vocês lembram o que aconteceu com a Movistar ontem. A Movistar foi muito forte. O Peter Saga falou que ele não conseguiu ir para o sprint porque a Movistar fez muita força. Outros atletas, o Rohan Dennis falou que ele não tinha certeza que ele conseguiria um bom resultado porque ele fez muita força ontem para acompanhar a Movistar. Ou seja, a Movistar quebrou todo mundo. Agora, vocês perceberam alguém bem colocado na classificação geral ou no contra-relógio da Movistar? Não! Os caras fizeram tanta força que os caras não conseguiam nem largar hoje. Não, 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 não. A gente fez muita força ontem. A gente não vai participar do contra-relógio. A gente vai ficar no ônibus tomando cerveja. Mas os caras quebraram todo mundo. Em várias entrevistas eles falaram que o dia ontem foi muito forte e sei lá o que vai acontecer com o contra-relógio. E os caras que queriam ir para o sprint como o Peter Saga falaram assim sem chance. A gente fez muita força. Mas a classificação geral é essa. João Almeida ele é o cara e a gente vai fazer essa conexão Powerlink conexão Brasil-Portugal e a gente vai trazer o João Almeida para mais próximo da gente para ele entender que no Brasil tem muita gente que gosta do ciclismo. Isso é muito bacana. Certo? Esse foi o bate-papo da Volta à Cataluña 2021. não poderia deixar de comentar que o Mark Cavendish ele é o líder da Cop e Bartali que é uma uma competição que está acontecendo agora de quatro quatro etapas. Ele ficou em segundo no sprint isso fez da segunda etapa isso fez com que ele assumisse a liderança geral o que para ele na verdade não tem muita importância o que eu acho que é muito bacana que a Adekine Kistek está fazendo colocando ele nas competições menores para ele ir ganhando ritmo e ganhando confiança e eu acho que eles estão conduzindo da maneira certa até eles conseguirem colocar o Cavendish no ano de 2021 numa competição com mais prestígio com mais reconhecimento que tem o mesmo nível que ele merece tentar uma última vitória estou falando uma última sei lá porquê mas tentar uma vitória importante provavelmente antes da aposentadoria certo? eu acho que é isso abraço tchau comentários abaixo não esquece o João Almeida a gente vai pegar o João Almeida de jeito certo? amigos de Portugal brasileiros que estão em Portugal tem brasileiro em Portugal hein meu a galera foi para Portugal tesado e eu sei que tem os portugueses que assistem o canal e eu sei também que tem o pessoal de Angola brasileiros em Angola e o pessoal de Angola que fala português assistindo o canal então por favor todo mundo vai lá no Instagram do João Almeida para a gente colocar a bandeirinha do Brasil Powerlink Bike fala com a gente João abraço